E acaba amanhã o prazo de adesão ao HELP, o programa de rescalonamento do pagamento de débitos do Simples Nacional. Com isso, micro e pequenas empresas, inclusive quem é MEI, microempreendedor individual, tem até esta sexta-feira para parcelar suas dívidas com descontos. Inicialmente, esse prazo acabaria no dia 31 de maio.